Pega mão do seu esforço, pega mão do seu irmão, joga no céu, joga no céu, joga no céu Pega mão do seu esforço, pega mão do seu entorno Todas as pessoas Principalmente os homens Que estão aqui Estão bem de lado Eu fui bem de lado De que O único modelo perfeito de família É onde Jesus está É onde os princípios dele estão Princípios de amor De paz Respeito Eu quero convidar aqui a frente Hoje é o dia Você que quer Entregar a sua família E começar a partir de hoje Um novo tempo na sua família Você é homem que está aqui Homem Eu estou falando para os homens Entregar a sua família inteira A Cristo Você vai segurá-la Vai trazê-la pelas mãos E você vai retornar a sua família A Cristo E você vai colocar Cristo Como centro da sua família Como Deus da sua família Como tudo da sua família Eu estou esperando você aqui à frente Chefe de família Chefe de família Mulheres que Vão divorciadas Sozinhas Que querem colocar a sua casa E querem colocar Cristo dentro da sua casa Só assim que você não consegue Você tentou Meu pai tentou Não consegue Se Cristo não consegue E você não consegue Peça licença Ao então Tudar do seu lado Para o outro E você não consegue venha a glória, venha a Cristo, se reabora a Ele, aonde estão as famílias, venha a Cristo, aleluia, venha a glória, para mais canções, venha para a sua família, para a sua família, Cristo, aleluia, Senhor do Deus, venha a glória, 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 ven a sua família, ao único que é digno de toda honra e toda glória venha se constar diante do rei Jesus aleluia você que é chefe da sua casa se renda Cristo agora, chame a sua família e fale, venha nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por dois, mas a partir de hoje, vai recomeçar a nossa vida, venha vamos deixar a Deus aqui para Cristo venha Cristo, venha Cristo, venha venha aquele que é digno, o único que é digno que é digno com a artigo, ó, que traga a vida, a casa do Jesus aleluia, Deus, Deus, Deus em nome de Jesus com famílias lindas, chorando, uma presença de Deus famílias lindas chorando, uma presença de Deus o único que é digno Cristo, a esperança e a glória o Salvador ele está aqui ele vem aqui nos cabelos salvando Deus acabou o tempo na sua casa acabou o tempo na sua casa então acabou o tempo a partir de hoje presta atenção presta atenção que eu vou falar aqui presta atenção ainda há duas famílias que ainda virão aqui à frente ou seja, o convite doce que Jesus está dizendo venha o que ele está esperando por você venha se rever venha reconhecer a vontade dele venha reconhecer o Senhor em mim venha reconhecer o Senhor em minha salvação venha reconhecer que Ele te ama venha reconhecer que a bênção e minha calça a mão pode ver que Ele tem que pedir tudo na paz venha venha reconhecer que Ele tem que pedir tudo na paz venha reconhecer que Ele o Senhor em minha salvação venha reconhecer que Deus te ama venha reconhecer que Ele tem que pedir tudo na paz por que Ele tem que pedir tudo na paz Aplausos 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 Aquilus Aplausos 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 Eu deixei a Brasil Esta noite Obv brains 19 Oou oi 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 oi. Chace a contratação, chace as campeões. Fora! Oh oi 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 oi. Raspeja que a curta da tela. Oh oi 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 oi. E chega a passe, mais alto o palo. Oh, 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 oh O que é isso? O que é isso?